Olha só, a vinheta nem a gente está vendo, mas depois a vinheta traz um mar, as pessoas como se estivessem navegando no mar, chegando numa ilha e encontrando um tesouro, e nesse tesouro está escrito cinco dicas, como se fossem as cinco dicas de ouro. Então, a gente teve um webinar de dicas, essa foi a verdade, na verdade são dicas profundas, e eu começo colocando aqui, provocando, depois eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acho que a dica fica das pessoas não só olharem para os processos, mas como elas interagem com o processo, porque muitas vezes quem olha para outra pessoa dentro do processo tem o julgamento dela, e aí a primeira provocação é quando a gente olha para o RH, para a área de recursos humanos, que faz uma seleção de contratação de pessoas, começa por aí, né? Essa é uma primeira dica, não é? O que vocês têm a dizer? Sim, sim, concordo. Né, Deise? O que você diz? Não, sem dúvida, eu acho que quando nós fizemos, eu fiz uma palestra para todas as selecionadores de RH, e aí eles me disseram que assim, quando eles entram na sala de entrevista e vê uma pessoa, por exemplo, mal vestida, ela já eliminou essa pessoa, antes de entrevistar, antes de perguntar, antes de ouvir a voz, já eliminou. Uma pessoa com deficiência, já eliminou da vaga. Então, uma das coisas que o pessoal do RH precisa, mais do que até o próprio senhor, porque não é ele que seleciona as pessoas, é o RH ter essa abertura de entender sobre as diferenças e abrir a mente para ouvir a funcionalidade de cada um dos candidatos, né? E não já de pré-jumidade. Perfeito. Ó, é... a Rebeca, você conhece a Rebeca, Deise? A Rebeca falou assim, é, realmente, é verdade, nós íamos para lá, até a minha mãe, para apanhar. Ela confirmou, porque ela é uma das filhas, tá bom? E ela perguntou, e ela perguntou, então é fato, e ela perguntou o seguinte, como nós, simples funcionários, conseguimos ajudar a mudar essa mentalidade arcaica das empresas? Luísa, posso responder. Rebeca, que mãe gostosa que você tem, né, Rebeca? Mas, ó, ninguém merece vir para apanhar, Rebeca, eu não sei se... Ô, Rebeca, todas as pessoas, todas, né, as empresas me perguntam isso, Luísa, mas você é consultora de inclusão, né, você fala, tal, eu acho que a gente é multiplicador do bem, a gente acorda de manhã com propósitos, né? E se a gente tem propósitos do bem, de fazer uma sociedade mais inclusiva, mais humana, mais equidade, com equidade, a gente é multiplicador natural dessas práticas, né? Se eu fosse a Rebeca, né, eu, Luísa, esse é o meu dia a dia, né, eu faço isso há 35 anos, mas se eu fosse a Rebeca, eu contaria as minhas experiências para as pessoas, né? Eu levaria as minhas histórias para o RH, as empresas hoje buscam, por exemplo, inovações, ideias, eu inscreveria, eu mandaria carta para um CEO, eu mandaria, eu pediria uma conversa com uma diretoria para falar e contar das minhas experiências. Rebeca, você tem, né, todos nós, mas você tem ouro na sua mão para fazer essa multiplicação desse conceito, dessa leveza, dessa possibilidade, pode contar, Rebeca, eu vou te chamar para alguma palestra minha para contar que você ia apapanhar, porque é isso, eu acho que a gente muda a vida quando a gente distribui, quando a gente multiplica conhecimento, né? Eu te dou um toque, Rebeca, eu não sei que empresa você está hoje, eu sei um pouquinho que sua mãe, a gente fofoca de filho e neto, né, mas eu juro que eu faria uma cartinha e mandaria para o CEO, né, para contar, para dividir, para dizer, vamos fazer, né, da nossa empresa, uma empresa inclusiva, vamos trazer histórias, vamos trazer informação, esse é o recado. Agora, a Rebeca tem uma mãe com deficiência visual, quem de nós aqui não pode mandar e dizer, eu estou prestando serviço numa empresa em Piracicaba? Que, acredite se quiser, na entrevista, na pesquisa de satisfação, tinha um campo aberto, o que as pessoas gostariam de sugerir para a empresa, sabe o que várias pessoas sugeriram? Programas de diversidade e inclusão, ou seja, quem quer vai lá e faz e busca e couture. Eu queria falar um pouco mais, Rebeca, além, nessa carta, nessa conversa, na conversa de café, inclusive, de cafezinho, amplia a inclusão, não só para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas baixinhas, para as obesas, para que todo mundo olhe de forma pros homossexuais, para as pessoas que são mal-humoradas, porque as feias, as feias, coitadas, nunca têm direito a nada. Então, que a sua conversa seja ampla no sentido da inclusão, porque se as pessoas se abrirem para a inclusão, elas vão enxergar as suas próprias diferenças. Quem já não se sentiu excluído? Quem já não foi numa festa e achou que estava mal vestido e se sentiu excluído? Ou que falou alguma coisa que percebeu que não deu certo? Quem de nós já não se sentiu excluído? E como é ruim se sentir excluído? Então, quando a gente traz esse assunto, as pessoas tomam consciência do quanto elas não gostam de ser excluídas e começam a ter um outro olhar para todos, para a diferença de todos e, principalmente, para a riqueza que é o ser humano. Porque, independente das nossas características, temos todos uma história, temos experiência, temos muito o que ensinar uns aos outros. Nós temos uma riqueza muito grande. Então, além da diversidade, da inclusão, é a riqueza da diversidade. Que a gente está perdendo experiências, talentos, pessoas maravilhosas por um modelo mental que já não cabe mais. Não cabe mais no século XXI. Muito bom. A gente... Só para complementar a resposta. Uma dica também é encaminhe esse webinário PCO. Fala para ele assistir. Fala para ele conhecer o Instituto Rumo. Fala para ele conhecer esse trabalho. Eu não tenho dúvida que vai começar a mudar a cabeça das empresas, dos empresários e das pessoas. E é o que a gente sempre fala, você no comando, Rodolfo. É o que a gente sempre fala, você no comando. Se a gente souber, de fato, qual o potencial que a gente tem de influenciar as pessoas e ecoar, a gente é você no comando. Se você está no comando, com jeito, somado todas essas dicas, a gente consegue influenciar e contaminar e transformar. E é assim que começa das marolinhas que resultam as grandes ondas. A gente já vai para o final. Eu vou quebrar aqui o protocolo e eu vou improvisar. Eu vou falar o que a Cláudia Serrezi, me perdoa se eu errei. Eu acho que ela é do Instituto Rumo, Luísa. Ela colocou assim, Luísa, vale lembrar e refletir sobre a máxima. Diversidade é convidar uma pessoa com deficiência para a festa. A inclusão, de fato, é convidá-la para dançar. Te amo, Cláudia. A Cláudia é a minha comunicação do Instituto Rumo. Fechou, Cláudia. Fechou. Te amo, Claudinha. Você precisa conhecer a Deise Alvira. É isso. É isso. É isso. Inclusão é tirar para dançar. É isso mesmo. Ó, eu não posso deixar de registrar e agradecer a Vivi, a Viviane, que está aqui com a gente, que está fazendo um excelente trabalho. Eu queria que ela abrisse o microfone. Eu vou quebrar o protocolo. A gente não fez isso. Mas eu vou pedir para ela abrir o microfone e para ela dar um depoimento, para ela dar uma dica, para ela falar. Porque ela é a voz de comunicação com opostos, vamos colocar assim, dentro de uma situação, né? Então, eu queria que ela falasse, expressasse, que ela colocasse a visão dela e talvez desse uma dica. Pegou de prontidão. Pegou de surpresa agora. Ó, desculpa, mas vai embora. Vamos embora. Antes de mais nada, eu estou admirada com o depoimento da Deise, da Luísa, quanta bagagem para a gente. E, realmente, hoje é o mais aprendido que... Eu acho que hoje eu conheci um pouco mais, né? De um mundo que a gente paralelamente trabalha, mas não tão a fundo, né? E a Deise, hoje, ela foi fundamental para mim. Para eu conhecer um pouco mais sobre a vivência, né? Gostei de saber que a Rebeca, ela foi boazinha, né? Na educação, ela permitiu que a mãe dela pudesse repreender quando fosse difícil. A comunicação para a inclusão, para um surdo, que é a minha área de atuação, ela é fundamental dentro de uma empresa, né? E, às vezes, as pessoas, elas deixam, elas perdem a oportunidade de conhecer um surdo, de conhecer a história, assim como a história da Deise, né? Por colocar barreiras e achar que não é capaz de se comunicar com uma pessoa que usa da segunda língua oficial no Brasil, que é a Libras, né? Então, é isso. É poder, talvez, igual a Luísa falou, fazer um curso, um treinamento de Libras, conhecer esse idioma que é nosso, que está disponível aqui no nosso país, né? E poder, dessa forma, ter uma segunda língua, conhecer um pouco mais e conhecer um mundo que é tão fantástico quanto o nosso, de ouvintes. Ó, eu não sei, eu não sei o Rodolfo, mas o Rodolfo já me conhece. Eu já estou com a obrigação de colocar no meu e-processo Academy esse curso, tá bom? Eu não sei como nós vamos fazer, mas está aqui, Rodolfo. E eu acho que você está junto. Nós vamos fazer isso e nós vamos levar isso para o mundo corporativo. Eu te mandei aí uma mensagem, enquanto nós estávamos aqui no webinar, e a gente já tem um hub de inovação, e segunda-feira isso vai estar dentro de 20 principais corporações, e eu vou levar isso como uma obrigação. A partir do momento que a gente conhece, a gente passa a ser responsável, né? Fala aí, Rodolfo. A Viviane não falou, mas ela é especialista em gestão de pessoas. Vai contribuir pouco. É, eu sou formada em gestão de pessoas. É isso aí. Deise, você está provocando a gente, né? Porque a gente não está te vendo, né? Nem se a gente quiser... Ai, meu Deus! Por que será? Eu não sei o que aconteceu. Não, foi e voltou. Você deve estar no celular, e provavelmente ele deve estar com a economia de bateria. Pode ser. Mas eu liguei. Eu liguei. É, eu vi que você ligou. Você quer mexer aí? Porque a gente já vai se despedir. Bom, nesse meio tempo, Luísa, você quer dar as palavras finais, falar do Instituto, chamar as pessoas? Eu vou colocar na tela o teu contato, enfim. Olha, Kleber Rodolfo, super prazer. Eu sou do Instituto Rumo à Inclusão, né? Temos aí um trabalho voltado à inclusão da pessoa com deficiência, nas empresas, em óbvios. São 25, quase 30 anos trabalhando na inclusão. Tua disposição, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu quero agradecer muito por essa uma hora e meia, né? Foi um prazer de conhecer, Vivi. Você improvisou muitíssimo bem, né? É isso mesmo, Vivi. Nós temos uma segunda língua, as empresas que estão aqui e as que não estão, como investem em inglês, né? E criam tantos obstáculos para ter, de repente, uma pessoa, um surdo que precisa de libras, né? Então, parabéns, Vivi. Muito obrigada por nos acompanhar. E o meu agradecimento mega, mega, ultra especial é para a minha amiga, Deise. A minha amiga, a Deise, não cabe aqui, mas a Deise me incluiu numa forma de viver que não tem a ver com a deficiência, né? Mas ligada à minha espiritualidade que não tem mais volta. E ela me fez um bem imenso, né? Então, a Deise é uma amiga do peito. A Deise me ensinou muito. Trabalhamos juntas, fazemos coisas juntas. E eu espero, Deise, que em 2021 a gente tenha muito trabalho, façamos muitas coisas juntas. E a minha gratidão é eterna por você, minha amiga. Porque se esse webinar aconteceu, é porque você me trouxe para cá. E o Kleber, espero que o Kleber não brigue com você, falei que valeu, né? Mas a gratidão é uma coisa para você. Você sabe o quanto eu te amo de verdade. Agradecendo a todos vocês aqui presentes, né? E o meu recado final é esse. Somos todos diferentes. Vamos dizer sim à diversidade. Vamos dizer sim à diversidade. Vamos fazer uma festa. Convidar as pessoas com deficiência, mas vamos tirá-las para dançar. E cada um funciona de uma forma. E vamos dar oportunidade para todas as pessoas. E a deficiência é uma característica, não é a pessoa inteira. Um beijo gigante. Valeu cada segundo. Kleber e Rodolfo, sucesso, sucesso, sucesso para ir para o processo. Todos nós. E agora a Deise conseguiu. A gente está te vendo, Deise. Você está meio... Como fala? Expressionista, né? Que legal. Cubista. Que legal. Mas olha, gente, eu também quero agradecer. Agradecer a amizade da Luísa, que ela falou aí. A gente é muito amiga. Graças a Deus. Eu quero agradecer o Kleber pelo convite e por ser meu sobrinho, porque ele é maravilhoso. Os filhos dele são maravilhosos. Adoro, amo de paixão. O Rodolfo, que mais fica quieto do que fala, mas quando fala, fala super bem. a Vivi por ter nos acompanhado nessa empreitada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu continuo à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai nos despedir e despedir de todos. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nós temos umas 8, 10 pessoas. Isso é muito bom. Mas nós já superamos 35 pessoas que estiveram conosco ao vivo. Esse é um dos recordes conosco ao vivo. E tenho certeza que depois, através da propagação do link, nós vamos fazer como o Rodolfo falou, né, Rodolfo? Colocar todo mundo para assistir e pegar algumas partes do webinar para poder colocar isso no mundo corporativo. Você quer falar alguma coisa, Rodolfo? Eu já vou me despedir. Agradecer e falar que vai ter mais, né? Com certeza vai ter mais. Ele fala bem mesmo, Deise. Está vendo? Já pegou o gancho aí da Luísa. Nós vamos fazer outros. Chega e te mando. Está vendo? Então, obrigado, Vivi. Muito obrigado mesmo pela disposição, pelo conhecimento, pela empreitada. Fiquei super feliz de você estar com a gente e poder fazer essa conexão. A gente aprendeu, porque até esse webinar a gente nunca colocou uma intérprete. Olha só, né? A visão míope. E eu acho que o webinar é isso. A gente evolui. Isso é uma evolução de processo. A gente tem que estar aberto a entender onde é que a gente erra para a gente poder ter consciência e melhorar. Então, com certeza, por próximo a gente já está vendo outras formas de montar o webinar. Obrigado, Luísa, pelo teu conhecimento, pela tua atitude, pela tua disponibilidade, pela tua pessoa, enfim, por tudo. E o Instituto, eu tenho certeza que não só traz esse benefício, mas traz muito conhecimento e abre a cabeça de todo mundo. Que bom, Deise, que você já acertou aí essa câmera, voltou. Obrigado, Deise. Além de ser uma tia adorada, amada, não só por mim, mas por todos, o seu currículo, eu falei para você, né? Eu tive que compactar o teu currículo para caber ali na divulgação. Então, é extremamente importante e eu acho estabelecer essa conexão para que as pessoas possam saber mais, possam ter mais conhecimento, porque isso ajuda muito a quebrar barreiras. e até o próximo webinar. A gente vai se despedir com o soquinho, é por isso que eu enrolei um pouco aqui para que a Deise pudesse fazer o soquinho para a gente poder... Isso aí, Deise. Então, pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.